Meu nome é Mike Bickle, sou líder da Casa Internacional de Oração aqui em Kansas City. Estou empolgado de estar nessa conferência global em junho de 14 a 16 em Brasília. E acredito que o Senhor quer mover os fogos de avivamento. E estou empolgado de estar com o irmão J.B. Carvalho e estar com o time dele aí em Brasília. E tocar as pessoas aí e ver o Senhor romper. E eu vou estar com o meu bom amigo Bill Johnson. Eu conheço eles há muitos anos. Este é um tempo empolgante de estar junto com vocês. Venha junto a nós nessa conferência. Eu acredito que o Senhor vai marcar os corações de uma forma significativa. E transferir a glória dele para a sua vida.